Música 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 Mas estou ajudando meu irmão Cê vai ter muito bem Eu não me lembro da minha mãe A minha mãe vai ouvir isto Você está Control-Ai Sérad Não me lembro esse trabalho Porque meu irmão é acabou de ouvir este trabalho Minha mãe Tivemos a todos pra falar Dê-lo Dê-lo Não há nada que não me referiria. Não há nada que me referiria. Já me referiria. Tem um apurso de me reforça muito. Você não vê a dito! Eu vou te dar a Monsieur Jérôme. Para que eu não me pareça. É isso que eu não gosto. Meu filho é que eu peguei. Não vou te dar a dúvida. Não vou te dar a dúvida. Mas eu não vou te dar a dúvida. Nós temos que eu pegarei a Monsieur Jérôme. Eu vou te dar a dúvida. Você vai me ajudar. Mas eu vou te dar. E eu vou te fazer. Agora você vai se fazer. Você vai se fazer com o dinheiro. Eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Meu combate, eu não me convide. Eu não vou fazer isso. Porque a gente não me convide. Eu não vou fazer isso. Não é isso agora. Eu não sei se ele. Não sei se é isso. Não sei se eu for o combate. Eu não sei se eu. Eu só me disse que eu não sou. Uma boa coisa que eu quero agradecer! Daniel Abdoulaye Bahre, eu souvete mais d'elle que eu conheço. Jumei Haruna, Garapate, Guadal, Gaye Siru Baudjela, Abayoubel, Bala Andamba. Vou dizer-vos! Isso é o que nós vamos fazer! Em sala de câmara, me dêem todos os bairros, inshallah, no 6! Em sala de câmara, todos virem! Vamos lá, eu tenho todos os amigos! Como falamos aqui, o que é muito bom! O que é muito bom a no mundo, inshallah? . . . . . . . . A gente fala de mim, a gente fala sobre mim. Eles falaram. Eles falaram. Eu me falo. Eu falo. Quer dizer, meu filho... Ele lhe disse. Ele era um contente. Ele não tinha um contente. Ele era um contente. Ele era um contente. Ele era um contente. Ele era um contente. Eu tenho uma pessoa que eu estou... Os dois, eles não estão novos amigos. Temos isso para fazer. No maior ôttawa forza. Nós não conseguimos. Nós não conseguimos só isso. Nós não conseguimos. Que eu fio aqui. Eles estão tentando de trabalhar em casa. Eles vão pegar para ir para sair. Eles vão sair de casa. Sabe, eles estão chegando aqui? Maravillosa, Maravillosa. A CIDADE NO BRASIL